Oi, YouTube! Tudo bom? Hoje a gente vai jogar Vivalend Dreamhouse, que é um jogo de construção, tipo... Na verdade, eu acho que ele vai ser tipo um The Sims, sabe? Só que, por enquanto, ele tá só o modo construção, só que ele é co-op, ele é online. Então, a gente vai jogar ele online, eu e Phelps, vamos jogar ele. E a gente vai criar umas casinhas, sei lá, mano. Eu não sei se é uma casinha, se é uma cidade. A gente vai criar coisas, é isso que eu sei, entendeu? Então, vamos ver como que vai ser. Vocês acham que tá muito alto o volume ou tá bom, gente? Pra vocês. Ou tá de boa? Mano, o jogo trava o chat pra mim. Vai ser uma bagunça, são 5 ou 6 lotes, tá de boa? Tá de boa? Deixei 30 mesmo, paciência. Beleza. Ó, vem ali, ó, cria cidade. Cria cidade e manda o código. Cria cidade, o nome da cidade vai ser... Como que você quer o nome da nossa cidade, amor? Manda pra você. Manda brasa. Coloca aí, a cidade dos jovens. Cidade dos jovens? Que não ouviu aí, meu? Então, é isso que eu tava buscando. Cidade foda. Cidade foda, então. Não, escolha você. Não, eu tava zoando, pelo amor de Deus. Não, eu quero cidade foda. Não, mas cidade foda não é foda. Poxa vida. Felps tá na crise da minha idade, né? A cidade dos jovens. A cidade dos jovens, a cidade dos... dos rapazes. Nossa, a cidade dos baixos FPS. Cidade da foda, não. Que isso? Calma aí, mano. Cidade foda! Cidade do Trundle. Peraí, deixa eu virar minha câmera assim um pouquinho. Boa noitinha, quem tá indo dormir? Pindamonhangaba. Pindamonhangaba, então, vai ser. Aí a gente vai recriar a cidade de Pindamonhangaba, galera. Isso, aí você vai ter que mandar o código. Tá. Será que vai aparecer? Não sei se é uma boa mostrar, é, então. Aqui o código. Acho que dá pra copiar sem... Sem mostrar? Sem mostrar, peraí. Foi, mandei pra você. Deixa eu tirar a tela aqui. Tô entrando. A gente pode escolher um lote, é muito simples isso mesmo. É, então. Ah tá, não dá pra mexer a câmera, são só esses lotes mesmo. É. O que você acha? Escolha um lote pra construir sua casa. Você pode ter um lote por cidade. Pra convidar amigos pra essa cidade, envia o código. Todos devem remitirar seus lotes antes de poderem construir com outros. Ah tá, então eu vou pegar um lote aqui, ó. Eu quero o ponto do farol. Peguei um. É bonitinho, né? Devido ao modo construção. É, então. Mas esse negócio de tá travando e tal, isso aí vem com o tempo de arrumar, com otimização. Realmente de encaixar. Isso aí é, né? Isso aí é super profissional, mano. Eu vou pular, eu vou pular. Pulei. É. Você quer... Onde você escolheu? É o do farol. Ah, você escolheu do farol? É. Vai começar com o foda já, né? É de graça, é de graça. Esse modo tá de graça. Esse aqui é de graça. É, o Dream House. É só você pesquisar isso aqui que você acha de graça. Eita, ele tá pedindo acesso aqui. Bloqueou uns recursos. Você deu acesso? Vou ter que dar, né? Permitir. Que isso, cara? Do nada o cara montou uma parede aqui. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Faz o coração aqui comigo. Aí, ó, que lindo. Peraí que é muito estranho, gente, que a câmera faz. Nossa senhora, eu tô dando os controlz infinitos aqui. Legal. Ok. Legal, não, legal, calma aí. Eu vou botar na tela aqui, ó. Fatal Error. Puta que pariu. Deu Fatal Error aqui, mano. Calma, calma aí. Paredes. A gente quebrou a realidade. Ele bugou aqui, ó. Eu não consigo mais fazer nada. Você tá... Bota ali pro lote ali em cima. Criando tijolos. Não pode fazer coração no jogo. O jogo é anti-amor. É. O jogo é contra o romance. Pronto? Beleza. Bela não está em casa. Ah, você tem que estar lá pra gente construir junto. Eu não posso entrar. Quer começar no seu lote, que é menorzinho? E aí depois a gente faz um negócio mais... Oh, meu Deus. Legal. Porque esse jogo é o que eu falei. Ele vai ser um decimezinho assim, só que tudo co-op, né? É. Só que vai ser muito doido, porque, por exemplo, não vai poder pausar, eu acho, né? Se é co-op. Não, mas então, pelo que parece, pelo menos aqui no modo construção, o pessoal tem que estar... Ah, pera. Apareceu aqui. Eu estou aqui no seu lote. Ah, tá. O pessoal tem que estar no mesmo lote pra jogar junto, por enquanto. Pode ser que depois mude, né? Tá. Vamos ver aqui como funciona. Tá legal aí. Eu estava tentando fazer uma parede curva, mas ela não estava curvando. Ficou girando. Vamos fazer uma basiquinha, assim, só pra... O famoso quadrado. Não, não. Calma lá. Eu gosto assim, ó. É. Mostra como você gosta. Tipo, um negócio mais assim, sabe? Ah, tá. Legal, legal também. X1 de construção. Ah, mas pera. Você tem que remover uma parede aqui, assim. Ficar invisível. Saúde. Obrigada. Ficar invisível. Fundação. Ah. Ah. Olha. Olha que legal. Nossa, que maneiro. X1 de construção, quem bate uma laje mais rápido. Nossa, que legal. Pressione o martelo, pressione o DEL pra deletar. Ah, tá. Fui eu. O que tá acontecendo? Desculpa. Ah, tá. Se tiver tudo, aí dá pra construir por cima disso aqui, é isso? É. Isso. Isso aí é tipo pra você fazer uma escadinha pra entrar na casa, entendeu? Aham. A nossa casa vai ter esse formato, então? Ah, nossa. Botão direito, dá pra dar umas giradona louca. Ah, ele tá sem som, né, gente? Eu tinha esquecido de colocar o som pra vocês, desculpa. É, eu coloquei, só que agora tá muito baixo, porque lá no menu tava muito alto. Porque tava com música e... Você ativou o modo streamer? Ativei. Ó, vê se ele tá... É que ele fica com só um som de... Ambiente. Tem uns... De passarinho. Que isso? Bonitinho. Ah, é a árvore. Faz uma fundação lá em cima e coloca lá. E como que eu faço uma fundação? É, faz o quadrado que você quer. É. Aí você clica na parede. Ah, tá. Aí você coloca o que você quer. Entendi. Tente. Tente. Ah, dá pra aumentar e diminuir assim. É, porque tem muita coisa, ó. Tem caminho, superfície e escadinha, ó. Caminho, superfície e escadinha. Escadinha. Vamos fazer o básico, então. Vamos fazer aquilo que a gente tava fazendo antes. Primeiro, uma... Uma casinha assim, ó. Calma aí. Ah, ó. Martelo. Encontra objetos semelhantes. Ah, dá pra deixar grandão. Nossa, que legal. Bastante opção de coisa. Botão direito. Dá pra estender muito a escada. Aí é legal. Uma rampona. E se a gente fizer uma casa redonda? Pode ser. Uma casa meio alien. Assim, ó. Essa escada aqui, ó. Bora? Nossa senhora é distraída quando eu olho pro lado. Aí, ó. Mas não dá pra subir ela, né? Não. É a rampa do Planalto. Aí é assim, ó. Essa escada aqui. Quero ver subir ela. É uma arquibancada. É, então. Quatro degrau. Nossa. Tem que escalar. Não, mas é legal ter. Não pra ser uma escada, mas pra adicionar como detalhe, né? Dá pra fazer várias coisas. O que é isso? Tudo meio chumbius. Você gostou? É legal. Dá pra fazer meio chumbius. Eu acho legal a ideia de ser meio chumbius. Outra pessoa está editando isso. Aí dá pra fazer, tipo, deletar só... Ah, dá, ó. Deletar só uma parede, ó. É boa. Eu gosto da ideia. Casas chumbiosas. É só a construção, por enquanto, Lauzinho. Mas ele vai ter simulação também. Aí, ó. Dá pra fazer, tipo, uma área, talvez. Só pra parte da frente. Como assim? Um triângulo aqui? É, tipo, aqui vai estar a porta, entendeu? Mas aqui... Ah, entendi. Um corredorzinho, assim. Qual corredor? Não, é. Eu entendi. Abertinho pra você poder entrar aqui. É, que tem uma escadinha pra porta, sabe? Sei, sei, sei. Mas aí, acho que... Então, a gente precisa pegar e fazer tudo isso aqui. Isso vira a fundação, assim. É. E aí, sobe, entendeu? Mas por quê? Cadê a fundação? Aqui, já tá. Ah, ó. Dá pra apertar a setinha em cima. É uma casa. Tá. Entenderam? Porque é uma casa. É uma casa mesmo. Aí, faz a parede, ó. Uhum, uhum. Um corredor não euclidiano aqui. Ei, você colocou uma escada enquanto eu tava construindo. Eu tô colocando aqui embaixo. Mas tava ali. Espero que seja bom. Descimes precisa de competição. E o Paralives vai demorar muito pra sair, né? Tá muito difícil. O quê? Você não tá conseguindo pôr a escada? Eu não consigo. Deixa eu te ajudar, amor. Pera aí. Mas por que que não vai? Não vai! Não vai o quê? Não consigo. Não, não. Eu não quero colocar a escada direto assim. Não? Eu queria colocar o lugarzinho antes, entendeu? Ah, uma fundaçãozinha assim antes. É, porque aí vai subir a escadinha pra fundação e aí a partir da frente, como que chama? Tem um nome isso na frente das casas. Que aqui no Brasil não tem, normalmente, né? Como que é o nome? É uma... Um deck. Um deckzinho, não sei. Uma varanda? É uma varanda. Mas não é bem uma varanda, gente. E se a gente fizer pra cá? Porque é onde tem... É uma varandinha do primeiro andar, que normalmente o pessoal coloca uma cadeira de balanço, assim. Aí tem toda uma cerquinha, assim. É, tipo, em inglês é front porch. É, então. Agora, em português, eu não sei. O hall de entrada? É. E se a gente fizer pra cá? Ela ser na lateral? Pode ser. É que aqui tá a entrada, né? Então, eu não sei. Mas pode ser. A casa fica de lado? É. É, gira. Por que que eu não consigo fazer ficar mole? Eu tava conseguindo fazer a parede curva. Não, você clica. Clica de novo. Não. Clica. Aí, no segundo clique. Não. Clica e arrasta. Não. Clica. Clica. Calma. Aí, você clica. Pera. Solta. Solta. Aí, ó. Você conseguiu. Ali. 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 Consegui. Vamos fazer um círculo. Como que você fez? Ah, tá. Vamos fazer um círculo. Coloca aqui. Aí, pra onde tá indo? Mas como que gira? É, realmente. Às vezes vai, às vezes não. Será que ele já tem que estar conectado? Mas aí, como que faz? Não faz sentido isso. O que eu tô com o círculinho? É o fatal error. Aí. Boa. O fatal error, eu acho que é quando a gente fica clicando muito. O fatal error é quando põe paninha de redonda. É isso. O fatal error. Ai, que tristeza. Hypetrain. Eu não consigo nem editar. Agora foi. Tá competindo com o Decibios. Cuidado. Outra pessoa está... É, cuidado. Outra pessoa está editando. Não. Tá não. Você nem tá aqui. Que outra pessoa, hein? Quem é? Eu não sei. Outra pessoa, hein? Eu vou voltar pra... Eu tô voltando. Eu tô voltando. Voltador de fatal error. 12. Que é isso? Ele voltou pro início. Tá difícil. Tá um pouco complicado. Aí. O que é que ela é? Vazou o código? Aí, acho que foi. Hum, não dá. Se a gente fizer aqui, ele aumenta. O quê? Ah, não. É isso. Fatal error. Mas aí você clicou de novo o circulinho, né? Eu cliquei. Eu queria testar. Você clicou, você queria... Você queria de novo. Sabe que o negócio tá crachando e clicou de novo. Eu queria ter certeza. Você clicou de novo. De novo. Eu queria muito uma parede redonda. Virou crime, que era o circulinho. Era só pra conferir, gente. Poxa. E conferiu? Conferi. É realmente cracha, viu? Cuidado. É o circulinho. É o circulinho mesmo. Mas como que não consegue colocar uma escada aqui porque tá colidindo com a parede sendo que a escada é justamente pra colidir com a parede? Ei, ei. Calma aí. Ah, não dá. Tá vendo? É justamente porque ele te tem que colidir com a parede. Ele não colidir. Você tem que dar um pulo. Você põe a escada e aí quando você for subir, você pula. Isso, você pula. Entendeu? Sabendo que iria crachar, foi lá e crachou. Não dá. Acho que o The Sims vai continuar sem competição. Ó, sei lá. Se eu colocar assim, gira aqui e aí... Colidindo com a B. É, não dá. Esquece essa ideia, então. Vou fazer direto no chão mesmo. É, faz direto no chão. Pai na grama, uma coisa mais natural, entendeu? Vou deletar as paredes aqui, viu? Não precisa. Por quê? Você clica em fundação só. Cadê? Como assim? Clica na parede. Cozinha! Não! Aqui, essa fundação de baixo, ela já tá como fundação. Entendi. Tem que tirar as paredes em cima. Tem que tirar as paredes em cima. Ah, que tem umas paredes em cima. Tá, eu tava no andar da base. Agora sim, ó. Agora dá pra tirar isso aqui. Não, não dá. Que dificuldade, gente, pra construir só a base do negócio. É, tira aqui, ó. Então tá bom. E se a gente fizer uma casa redonda? Clicando. Você quer que cracha, né? Quero. Vamos lá, então. Eu não consigo nem... Pô, é uma parede agora. Eu clico, ele trava. Sai do bloco, visita a visidade ali. Eu nem cliquei em nada, ele me expulsou. É porque eu saí. Aí. 20 minutos atrás, vou pular o tutorial. Já sei tudo. Já sei, já sei. O pessoal tá esperando um fatal erro aqui. Daqui a pouco, daqui a pouco, gente. Eu preciso de esparçar, entendeu? Aí, ó, pronto. Agora dá pra construir, boa. Você quer uma casa redonda? Eu quero. Se eu fizer várias paredes curtinhas... Retas, elas viram um círculo em algum ponto. Vai dar falta ao erro. Assim, né? Ué, mas você quer... Acabou, vai ser um... Nossa, mas tá muito pequeno. É muito pequeno. Essa é a casa. A menor casa do mundio. O mundio? O mundio. Pera, então, pera aí. Tem que fazer pelo menos aqui, né? Aí. O quê? Sobe o andar ali em cima. Que lindo. Ó, dá pra deixar bem pronto. Aí, ó. Nossa, que droga. Mas obrigado pelos oito meses. Valeu. Virou um cílio. Exato. E se a gente fizer uma casinha, assim? Aí você entra e sobe uma escada e dá numa mansão. E ela vai ser inteiramente sustentada por essa mini casinha. Essa mini casinha? Pode ser. É, tira isso aí. Pode ser. Tira esse telhado. É o banheiro do Xereque. Banheiro do Xereque. Eu pensava que você tinha escrito Shakespeare. Acho que não dá. É o banheiro do Shakespeare. Como assim? Não dá, ó. Só dá pra fazer... Como não dá? Então, pra mim, não deu. Um beijo e boa noite. Dá sim, ó. Que lindo. Banheiro do Shakespeare. A gente pode fazer como se fosse umas hélices, sabe? Tipo, em formato de cruz, assim. Mas como? Como assim? Vai, vai. Tipo, assim... É que eu não consigo... Eu consigo mexer essa paredinha? Pera aí. Eu consigo. Não sei se tem algum meio de abrir, tipo, uma seleção maior. Tipo, selecionar tudo pra arrastar, sabe? Acho que não dá. Eita, virou um caixãozinho agora. Um caixãozinho. Tudo bem, eu faço de novo. Mais centralizado. Bem no tutorial? Tutorial, gente. Pelo amor de Deus. Tutorial, gente. Câmara travada pra... Ah, tá. Tá. Você quer fazer como? Assim, ó. Pera aí. Cuidado, cuidado, cuidado. Para. Cuidado, cuidado. Eu vou te matar. Aí, aqui, aqui. E aí, a gente faz o andar de cima desse. Não dá pra colocar a porta. Tem que ser um pouco maior. Ô, bucita. Nenhuma porta? Nenhuma. Então, aumenta aí um pouquinho. Você quer deixar dois? Assim. Eu me formato o meu São Paulo. Eu não consigo. Calma. Calma. Aqui. Aham. Dá pra pôr uma porta? Calma. Um círculo, realmente. Pega o terreno todo. Vamos fazer um retângulo gigante logo. Pronto. Pronto. Que lindo, amor. Caramba. Você é tão inteligente. Obrigado. Aí. Tá. Tá torto, não tá, não? Tá, mas quem se importa? Tá torto. Ei. O que eu pensei... Eu acho que tá. Não, não tá, não. O que eu pensei foi fazer assim, ó. Vários cômodos assim, ó. Esse. Aí um assim. Eu não vejo o que você tá fazendo. É só o seu e o seu assim. Ah, tá. Entendeu? Mas aí não consigo. Entendi. Várias hélices. Que lindo. Não vai ficar lindo. Uma coisa meio florida. Uma coisa meio... Florida onde? Onde que é a parte... A parte florida. Ai, você tem que entender o conceito, amor. Não dá pra fazer exatamente uma flor. Se eu quisesse uma flor de verdade, eu pegava uma flor, entendeu? Você tem que interpretar. Entendi. Uma casa suspense. Isso. Tá, mas cadê? É uma casa eólica. Não, mas tem que ser maior que isso. O meu mouse, às vezes, ele some. Meu Deus do céu. Tá certinho. Continua, continue. Não, eu acho que a gente... Não, mas vai ser tudo. Tira aí, tira aí, tira aí. Aí eu acho que a gente pode fazer primeiro um ambiente geral. Tipo... Aqui, assim, do meio. E fazer partindo, entendeu? É. E aí, partindo desse miolo, a gente fazer outros cômodos saindo dele. Colidindo com o ambiente. Meu mouse, eu clico e ele fica duro e não sai do lugar. Não ri de mim. Não tô rindo? Eu fiz uma... Meu Deus! Ele tá fazendo embaixo aí, ó. O que aconteceu com você também? Você fez uma parede embaixo. Oxi. Nossa, não dá pra fazer porque precisa de um embaixo mesmo. Meu Deus do céu. Entendi. Ele vai pedir uma base, né? Meu Deus. É a coluna de sustentação. Não vai dar pra gente fazer a casa do jeito que eu queria. Calma, calma. Não, dá porque aí depois deleta. Depois deleta. Ô, meu Deus, como que... Calma. Depois deleta mesmo, tenho certeza? Ah, eu consegui aumentar ou diminuir o andar de baixo. Olha só, faz bem altão. Primeiro andar? É. Certeza? Não tô certeza de nada. Aí. Eu sempre fui muito arquitetônica. Eu sou muito construtora. Eu tô tentando voltar o CTRL Z com CTRL SHIFT Z, mas não funciona. Ele continuou voltando. Ele continuou voltando. Ele continuou voltando do andar. Calma, calma. Vai dar tudo certo. Complicado, né, mano? É complicado. É conceitual, gente. Vocês têm que entender o conceito. Aí. Tá alto. Agora, como... Desgramas... Colocam aqui, assim. E aí eu trago pra cá. Isso. O que você fez? Como? Ó, você constrói aqui. Em cima mesmo. Ó, aqui, ó. Pera. Aqui, ó. Tá vendo? Aham. Constrói aqui. Aí você clica com o botão direito nele e vai puxando pra frente. Ah, tá. Mas tá dando colidinho com o ambiente. Não, não. Mas vai puxando. Não, mas faz direto. Faz... Não, não. Isso. Aí você vai modelando ele pra grudar na paredinha ali. Ah, mas pera. Você vai fazer junto? Você não vai fazer menorzinho? Como assim? Eu fiz menorzinho. Ah, você quer menorzinho? Um escorredorzinho? É, eu acho que é menor. Eu tinha pensado em ser junto. Então faz junto aí. Eu faço só o menorzinho aqui. Os do lado ser junto e os da frente e trás menorzinho? Pode ser. É, tá parecendo uma... Como que chama? Isso aí que você fez? A máquina que fica puxando de muito alto. Pesado. Hã? Calma. A máquina que puxa de muito alto. Sim, é verdade. Parece mesmo, amor. Caramba. Guindaste. Nem guindaste. Nem guindaste. Igualzinho. Jurava que era um guindaste mesmo. Aí, ó. Não tá torto. Não tá torto. Cê tá reto. Eu coloquei o emote porque eu esqueci o nome também, viu? Parece uma pessoinha. Parece. Parece. Parece o primeiro avião. Não se acostumou. Ai, mano. O melhor de tudo. Olha ali pra esquerda. Os prédios. Mó bonita. E aí? Um bagulho desse. Peraí. Vamos lá. É porque a gente tá vendo só o quê, Bela? A estrutura. É uma libélula. A porta. E se tiver do lado aqui, ó. Será que a gente consegue fazer... Saindo do lado aqui umas coisas? Umas paredes? Como assim? Tipo aqui onde eu tô aqui com o mouse, ó. Mas mostra pra mim o que que cê pensou. Mas eu não vou conseguir. Assim, ó. Só que em cima. Só que em cima? Como assim? Junto. Com a... Aqui saindo dos corredores. Uns outros... O Phelps é o novo Neymar... Neymar. Entendeu o que eu quis dizer? Putz, eu vou ficar te devendo ter entendido alguma coisa. Não, amor. Tipo assim, saindo desse aqui, por exemplo. Aqui, assim. Entendeu? Outro corredor. O rabo do avião. Exatamente. Obrigada, Fedor. Obrigada. Você conseguiu explicar um pouco melhor. Entendeu? Não. Putz que pariu, cara. Calma! Eu fiz um caminho ali embaixo ruim. Tá, fala. Eu falei... Falaram como se fosse o rabo do avião. Entendeu? Tenta interpretar aí. Ah, tá. Aqui saia ainda outro pro lado? É, outro cômodo, assim. Tá, a gente vai ter que fazer o seguinte. Pra conseguir fazer isso... Fazer aqui, assim. Aí depois excloi embaixo? É, depois excloi. Excloi. É o aerofólio para o meu palio. É isso. Pera, então você fala, tipo... Tem mais um negocinho aqui? Isso. O grandão, assim. Mas eu vou ter um cômodo aqui no bumbumzinho dele, assim. O que eu não consigo pôr? É um aerofólio para o meu crocs. É porque eu acho que só uma pessoa pode fazer por andar. Aqui. Entendeu? Calma. Nossa senhora, tá tão forte. Isso é o que eu faço? Pode ser possível. É a casa do meia um. Isso. É isso. É uma casa com o nosso amigo meia um. E aí a gente pode fazer ligando com outro cômodo aqui na diagonal. Como? Como assim? Aqui, assim, desse cômodo para esse. Não, mas agora tá mais avião ainda. Mas vai ser um avião mesmo? É que eu queria sair do conceito avião, não sei. Eu acho que tá muito avião. Você quer sair desse... Não foi proposital, entendeu? Eu queria um negócio... Você quer sair do avião? Você acha que não? Quer pular. Tá virando 14 bis, mano. Casa 14 bis. Muito. Você não quer a casa avião? Não, mas eu não sei agora. Pocadinho meu, vai ficar triste. É, agora ele já tem todo o conceito da casa avião. Mas você não acha que seria legal se tivesse uma parítese ainda assim, ó? Tipo... Meu Deus. Ah, tá ligando os lados. Entendeu? Entendi. Tá, ó. Se a gente fizer assim, ó. Coloca aí, então. O que foi? Você queria fazer um corredor para ficar um buraco no meio ou você queria... Assim. Mas você viu o que aconteceu, né? Fechou ali, né? Essa parte fechou. Será que se a gente excluiu o andar de baixo, ele não vai abrir o buraco? Vem. Eu acho que... Eu acho que não, hein? Vamos ver. Está só um pouco torta. É um conceito, galera. Vocês têm que... É, ó. Não abriu, não. Eu não sei como que... Deleto pro chão. Como que... Às vezes nem tem... Mas dá pra deixar. Exclui essa parede aqui, ó. Tá, esse é um grande cômodo aí. Coloca desse lado, então, também. Tenta fazer meio alinhado. Ó, tá no segundo traço. Isso, tá tudo branco aqui, não consigo ver. Deletar o chão é foda. Não, não, não. Tá torto. Deleta isso aí. Porque, ó, um jeito de ver é quantos tracinhos tem, ó, na parede. Ó, tem um, aí três, três. Dois, três, três. Dois, três, três. Dois, três, três. Ixi, é porque eu acho que tudo tá torto, né? É. Então, eu acho que tanto faz. É, do outro lado tá maior, amor. Não sei se você percebeu. Que do lado direito tá bem maior. Não, então, peraí. Peraí, então dá pra gente tirar. Pode diminuir. Ó, aqui, ó. Assim, ó. Calma, mais um. Aí, ó. Aí, ó. Mas tá torto. Tá ainda torto. Tem alguma coisa errada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não. É essa parede que tá torta? Aí, agora a parede que você construiu tá torta. É, é essa aqui, né? Isso, tá estranho. Calma, então. É aqui, até aqui. É aí. Isso. É. Tá torto, tá estranho. Acho que é daqui. Vai me curar aqui. Até aqui. Não. Eu vou ficar maluco. Tá certo agora? Eu não sei. Acho que não. Ó, aqui tem uma parede mais espassa. Não, pera. Não, será, mano? Eu acho que é ângulo. Tá certo. Não, não tá, não. Tá mais pra trás. Aqui, ó. Pera. É mais pra trás. Aqui tem três. Aqui tem um. Não, é bem mais pra trás essa parede. É bem mais pra trás. Calma, calma. Calma, calma. Eu vou fazer esse tiro. É porque tem que... Tá. Calma. Vai dar certo. Vai dar certo. Calma, segura. Como que tá estreito? Se no outro lado foi? Vai dar falta ao erro. Não faz sentido. Nada faz sentido. É se não olhar de nenhum ângulo fica certo. Não. Não. E aí ele tá dando errado do outro lado. Será que precisa de chão do outro lado? Calma. O que é que tá acontecendo? Iguala o outro. Vai dar fatal error, mano. A gente vai de fatal error aqui. Aqui. Boa. Agora igualou. Agora igualou. Boa. É isso. Aí, ó. Quase fome de fatal error. É uma boa casa. É um conceito de casa. É um bom conceito de casa. Fatal error. Para. Nossa. Eu cliquei pra ver a cidade. Vamos ver. Vamos ver de longe como que tá. Olha aqui, ó. Que bonito que tá. Não tá bonito aqui, ó. Tá bonitão. Aí, ó. Parece uma tartaruga. Raia. Pássaro. Não falamos sobre isso. Ah, ó. Dá pra colocar os pontos específicos. Olha que lindo. É aqui que vem o fatal error, mano. É aqui que vem... Ah, dá pra deixar grandão. Fatal error vem nisso aqui, ó. É numa dessas aqui, mano. Voltei. O que aconteceu? Oi. Ah, eu só fui ver como ficou lá de longe. Ah, tá. Tá tão lindo. Tá? Deixa eu ver. É uma coluna. É, dá pra colocar isso aqui de forma bem... Grega. Bem grega. Não? Legal. Legal. Ela tá entrando. Eu acho que eu vou trocar minha câmera de lado, porque minha câmera tá bem em cima do... Ah, a minha tá na direita. É, a minha tá bem na esquerda. Eu só me toquei agora. Deixa eu deixar mais... Pronto. Tá vazando. A coluna tá vazando aqui. Tá linda essa coluna. Ela tá bem a ver mesmo. Ah, aqui. Você vai rodando. Deixa eu ver se tá encostando. Não dá pra baixar mais. Parece que tá. Eu acho que tá sim. Porque ele ligou, assim. Eu tava subindo e descendo, assim, e tem uma hora que ele dá uma travadinha. Entendi. É justamente onde encosta. A dúvida que não quer calar é, como vai ser o telhado desse ambiente? Ah, vamos ver aqui, ó. Quer já ver o telhado? Vamos fazer. Boa noite, Natan. Dorme bem. Pronto. Cadê? Gostou? Eu amei. Bora, fazer assim, ó. Calma. Não. Ah, bonito. Bonito, ó. Ai, que lindo. Né? Eu adorei. Ai, eu tirei todo o seu trabalho. Nossa, você só faz isso mesmo. É complicado. Eu apanho muito pra fazer telhado nesse jogo. Parece difícil mesmo, amigo. Ó, apertando shift é bom porque dá uma travada. O quê? Aumenta o quê? O telhado. Botão direito. Aí tem as setinhas. Não tem não. Botão direito no telhado. Botão direito em qualquer coisa você tem as setinhas. Não tem não. Não, botão direito. Eu tava apertando agora. Aí, ó. Não tava ainda. Eu tava apertando. Assim. Que lindo. Não, peraí. Como que põe telhado nisso aqui, né? Pelo menos agora não é vazado. Imagina se ainda fosse vazado. Como assim vazado? Aquele buraco que tava antes. É verdade. Olha, ele já... Ele já cunequita, ó. Conectou. É, eu acho que o importante é ecoar a chuva. Ecoar a chuva. Ecoar. Ecoar. Pera, você vai colocar... Não sei. Então, pera. Peraí, peraí. Tô me lembrando uma Millennium Falcon. Entendi. Caraca. Peraí que tá... Peraí que tá mais. Foda. Então tá foda. Agora tá voltando a aparecer um avião de novo. A gente pode colocar assim aqui, assim. Vou fazer uma só aqui. Um lugar de um ao outro, assim. É assim, ó. Assim, ó. Tirou o meu trabalho? Não, tô puxando o seu trabalho pro outro trabalho. Agora tá avião mesmo. Agora não tá mais, não. Tá um conceito, assim. Qual? Não sei, mas tá. Verdade, né? A diagonal que é foda, né? Então. Não, mas dá pra girar. Dá pra girar. Adoro o fato de eu estar fazendo um seminário de Engenharia Civil vendo essa obra-prima de projeto. Tá aprovado? Como estudante de Engenharia Civil? Você acha que tá válido o nosso projeto? Tá lindo isso aqui. Acho o telhado meio overrated. É. Às vezes só não fazer. É a melhor opção. Melhor. Pode ser. É a melhor. Ele calha pra dentro, pra molhar dentro da casa. É porque a gente já usa o quê? De água pra tomar banho. É. Porque a gente é ecológico. Aí, a gente faz um redondinho. Um redondinho? Por que você me imitou? Não, é assim. Assim, ó. Oh, meu Deus. Um redondinho? Ou assim. Entendeu? Um redondinho. Aí eu faço exatamente o oposto do redondinho. Não, não, não é um redondinho. E não sabia o que era um redondinho. É uma das coisas mais horríveis que eu já... Eu acho que não deu certo a minha ideia. Esquece. Não, o telhado disso aqui não... Ah, dá pra diminuir e abaixar a inclinação do telhado. É uma rampa. Precisa andar de skate aqui no telhado. Acho que a gente tá cometendo algum crime aqui que eu não conheço ainda. E se você fizer assim, ó? A gente fizer assim. Porque o que é uma diagonal... Eu tenho quase certeza que tem um jeito de fazer um telhado legal nisso aqui. O que é uma diagonal se não um retângulo cortado na metade? Então assim, eu acho que a gente pode... É um crime arquitetônico. Vocês podem dar um nome pro crime. Pode ser o nosso nome, né? Meu Deus do céu. Não, calma lá. Calma lá. Calma lá. Tá tudo torto, olha. Meu Deus do céu. Calma lá. Não. Ah, dá pra pintar o telhado. Que lindo. Aí, ó. Eu acho que tá ficando legal aqui. Mas como aqui não tem como fazer aqui nesse buraquinho, tá vendo? Faltou um telhado. A gente pode colocar um pequenininho assim, ó. Telhou. Telhou. Não, pera, pera, pera. Eu acho que... A gente pode fazer um take 2 isso aqui? Talvez. Cortar essa parque quando for ao vivo. Talvez seja o ideal. Telhou. Telhou. Hashtag telhou. Vai, vamos tentar de novo, vai. Vou deletar aqui. Tá. Thank you. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu acho que vale a gente colocar um telhado. Não sei qual, ok? Fazendo o quadradão. Aqui. Como assim? Estão fazendo esse quadradão aqui, ó. Beleza. Um telhado só fazendo esse maior quadrado aqui do meio. Tá. Tá parecendo uma tartaruga isso aqui. Você nunca viu uma tartaruga. É que... Ah, aí não. Não tem muito que eu faça, né? Você nunca viu. Você não pode me mostrar uma tartaruga? Que grosseria. Vocês viram? Nossa, é assim que ele me trata. Ó, aí a gente faz outros mini telhadinhos, entendeu? Eu acho que é melhor. Tartaruga dele com asas, né? Você não quer ver uma tartaruga? O que você tá falando? Não entendi. Tem razão não fosse falando. Nossa senhora. Parece um esquilo voador. Meu Deus! Tá querendo conectar nas coisas, não dá. Não, eu não quero conectar aqui na frente. Não! É tipo desse, mas por enquanto ele é só construção. Entendeu? Aí a gente tá testando o modo construção, só que é co-op. Então você pode construir com outras pessoas. Você passa o código da sua cidade. Tá de graça esse aqui, viu gente? É. Agora, ó. Realmente a gente vai conectando, fazendo outros telhados. Aqui tá assim. É que vaza desse lado aqui, ó. Tá vazando. Tá vazando aonde? Deixa. Aqui desse lado, atrás. Na parte da cabeça. Não! Eu cliquei errado sem querer. Na cabeça, na cabeça. Ah, tá. Tô vendo. Vai só trazer pra dentro. Mas deve faltar. Tem que ser outro telhado, talvez. Não, não, não. Botão direito. Faz pra dentro, assim, ó. Ah, tá. Tá fora aqui desse lado. Beleza. Aí, ó. Aí. Boa! Nossa, tá ficando muito... Nossa! Tá ficando telhadento. Tá ficando lindo! Só que tá muito baixo isso aqui. Tá ficando lindo. Não dá pra... Tá, sobe aí. Aqui, ó. Pera aí que ele... Ele... Nossa, mas aí ele ficou... Ele tá mais pra um lado do que pro outro. Pera aí. Ficou pontudo demais. Minha mão tá segurando alguma coisa que eu não sei o que é. Amor? Phelps? Phelps morreu? Caiu. Perdemos ele, galera. Amor? Fatal error. A live dele caiu? O discórdio dele caiu? Ele morreu? Deu fatal error nele? Mas caiu o discórdio dele também. Caiu tudo? Amor? Caiu... Gente, mas não fez sentido. Eu tô... Eu tô do lado dele aqui. É a mesma casa. Como que tá... Cai lá e não cai aqui? Foram de fatal error. Voltei. Era a minha internet mesmo. Ué? Eu acho que é por causa do... 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 Do modem aí, viu? Ele tá puxando a internet toda e você tá ficando sem? Praticamente isso. Pior que é real. Não, é que dá pra dar uns erros de IP. E aí você fica com a minha internet, praticamente. Entendi. Deus tá me... Me... Compensando que normalmente eu sei em casa. É, então. Tô esperando você voltar pra nossa cidade de Pindamonhangaba. Voltei, voltei, voltei. Aconteceu. O pessoal tá falando que deu algum erro tudo fudido na live. Eita! Eu não sei. Voltei, voltei. O PC dele tava até crochado. Certeza que foi o Wi-Fi que caiu? Eita, mano. Falaram que deu uma piscada bizarra. Ficou verde. Que medo. Aí, mano. Você arrumou aí mais? Não, porque você saiu. Teliou. 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 Ué? Felps não está em casa. Que medo. Que medo. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu voltei. Mostrei a tela secreta. Tá, tinha que arrumar porque o telhado tá um pouquinho mais comprido de um lado que o outro. Foi o fatal error. Foi o fatal error. Não arrumou não? Tá maior ainda, amor. Aí. Aí. Peraí que eu vou ter que pôr o papel no meu nariz, gente. Tá lindo, tá lindo, tá lindo isso aqui, gente. Engadinha. Engadinha. Aí, ó. Vamos ver. Dá pra fazer aqui na cabeça da tartaruga? Colocar só o chapéuzinho. Quem sei eu. O chapéuzinho. É. Como que faz o chapéuzinho? Assim mesmo. É. Isso. Aí, ó. Talvez mais alto. Ah, não. Acho que não. Tá realmente parecendo muito uma tartaruga isso aqui. Vou aumentar só pra ver. Assim é o máximo que dá. É um kipá. E agora nos cantos? É o pingado. Tá parecendo um boneco todo esticado. E ele tem um boticuzinho aqui embaixo. Boticuzinho. Boticu. Um boticu. É aqui que vai ficar o... A pinóia. É. O difícil é esse triângulo doido. Os dois triângulos que é a pinóia. E se a gente deixar ele sem telhado? E colocar umas plantas? E aí, bom. Coloca... Coloca, na verdade, uma... Aqui, ó. Quer ver? Eu acho que fica legal a gente colocar assim, ó. Ó, quer ver? Assim, ó. Coloca aqui como sendo uma varandinha. Não, para! Nossa, para! É o subaco peludo da tartaruga. Meu Deus do céu. Agora não dá... Eu não consigo mais fazer a cerca. Não vai. Ah, uma perda. Porque é muito mato. Meu Deus. O subaco peludo. Para que cerca? A planta não vai cair. Não, mas eu pensei que daria para colocar para subir ali. Ah, a gente pode colocar uma escada lá de baixo. Que tal? De lá de baixo? É! Calma, calma. Assim, ó. Você está rindo. De lá de baixo. Não, porque não precisa do cercado. Você vai precisar dar um jeito de subir. Então... Tem. Mas é porque tem... É porque tem... Não, mas como... Como assim? Vindo daqui de baixão, entendeu? Acho que não dá para fazer uma escada longa o suficiente. É, não dá. Não dá. Você vai ter que fazer uma escada em cada andar. É. A Bela só quer o caos e o felp só quer a estética. Nossa, isso é uma frase que eu acho que nunca seria dita num contexto normal, eu acho. É para você ver como que está a situação. Sua situação está muito agradável. Eu estou meio, hoje, calótica, né? É, a escada não vai dar certo, não, eu acho. É, eu acho que precisa colocar por mais um andar. A gente está achando que é Fortnite, sabe? Que vai colocar... É, não vai, não dá certo, não. E se a gente pintar cada telhado de uma cor? Então vai dar cerquinha mesmo. Põe a sua cerquinha aí, vai. Ele queria muito a cerquinha, gente. Essa cerquinha vai ficar bonitinha. Vai, vai sim, amor. Não, não ficou? Ficou. Não, não. Dá para colocar várias outras cercas. Isso é meio gótica, assim. Olha. Ó. O que é isso no nariz? Papai Henico, meu nariz está pingando. Ficou um murinho. Colocar uma florestinha aqui em cima de várias árvores, assim, ó. Boa. Eu teria uma casa com árvores no meu telhado. Eu quero ver se cuidar da árvore do telhado. Isso que é foda. Árvore não precisa de cuidados. Não, ela já fica lá para sempre. É, árvore é foda. A natureza cuida. Tem que ser igual dos dois lados ou não? Ah, vai ser duas árvores diferentes. Ô, tá legal, tá? Não queria falar não, mas tá muito foda. Não, ironicamente, tinha uma árvore no telhado da minha casa. Tá vendo? Aí, ó. Toma você. Toma o quê? Toma você. Você falou toma. Eu não falei nada. Falou sim. Ele falou toma, não falou, gente. Ele falou toma. Qual, qual o telhado é melhor? Esse? Ai, a gente pode pôr planta na parede. É como se fosse era. Não é mais? Tá vendo? Viu? Podia. Mas calma, calma. Vamos fazer lá embaixo primeiro. Não, vamos fazer os arbustos aqui do nosso... A gente pode pôr uns arbustos mais ou não, você acha? Pode. Vou ligar no com o telhado. Ih, não dá. É, eu tô achando que não vai dar. Vamos colocar uns assim, olha que eu vejo. A gente pode tirar a árvore, então. Ah, uns... Umas flor. Não recomendo? Deve cair folha adoidado, né? Ah, não vou comentar. Nossa senhora. Nossa flor, são... Fica enorme essa... E aí, aqui no final, a gente põe... Será que dá? Anêmonas. Anêmonas. Colocar anêmonas? Anêmonas. Imagina a infiltração de água nesse telhado. Nossa. Não tem, não existe. Nem tá chovendo? Esse jogo não tem gráfico suficiente pra chuva. Ô, ele tem, ele puxa muito. É, nossa senhora. Se chove nesse jogo, acho que explode o PC. Tem infiltração pras árvores terem água, vocês não tão entendendo. A água vai escoar e cair nas arvorinhas, elas vão crescer saudáveis. Entendendo? Olha essa... Olha a parede aqui de baixo. Ficou bonito. Assim, ó. Hein? Agora? Você colocou as plantas juntas, o meu não coloca. Eu acho que é porque é a posição da árvore. Não, ó. Colidinho com anêmonas. Anêmona? Vê se você consegue colocar. Por que que você colocou junto? Como você fez isso? Cliquei. Acho que é porque o meu tá com a grade, você tá sem grade? É, tá sem grade. Ah, é por isso, então. Que lindo, amor. Nossa, tá parecendo a exposição do Willy Wonka. Rap, mano. Assim, então. Parecendo um banheiro ou de piscina, de clube. Nossa, na hora que eu faço fica bom, então. Eu acho que aqui embaixo ele pode ser todo de madeira, assim, ó. Pra parecer só um, entendeu? Uma base secreta. E aí quando você vai pra cima, tem todo um Xelengos. A pessoa chega aqui falando, nossa, que construção estranha. Aí sim, olha pra cima e percebe que tem toda uma construção. Exato. Que antes passou despercebida. Isso. A pessoa pensa que é uma árvore, na verdade, né? Exato. Que inclusive, não acho que dá pra colocar, né? Uma porta dupla. Dá, tá, dá. Dá sim, dá sim. Pera, dá pra... Ah, não, não dá pra mexer na porta. É a árvore do KND. Isso. Assim. Meu Deus. Pera, ah, tem outras cores. Ah, dá pra mexer tudo. Ah, olha. Como que mexe? Botou direito, aí tem uma paleta ali na esquerda. Ah, tá que você tá mexendo, eu não consigo. Pertei. Ah, que doideira. Mas a cor da porta em si dá pra mexer? Parece que é só o redor dela. É, deve dar. Aqui, ó. Aqui, em cima. Aqui, ó. Ah, olha. Tá ficando legal, tá ficando legal. Aí. E a maçaneta verde. Que lindo esse caminho que você fez. Faltando um pedaço. Ó, a gente tá faltando. Aí, aí, arrumou. Põe uma porta de cada lado do octógono. Põe porta em todos os lados. Você pode entrar por qualquer lado que você quiser. Pra que escolher um lado se pode entrar por todos? Não tem conta-gotas? Aqui, ó. Nossa, é meio... Uncanny. Tem tanta porta, assim. O que você tá fazendo? Vários caminhos. Tem que ter caminho pra chegar em todas as portas, né? Exato. Vai que a pessoa ficou ali pela de trás. Deixa eu te ajudar a fazer o caminho. Toda vez que tu entra na casa, vai aparecer uma backroom. O que eu tô fazendo, meu Deus? Nossa, é tudo complicado. Meu Deus. Não, o que você tá fazendo zigue-zague? Não, você não tá entendendo. Não mesmo? Assim, ó. Não estou entendendo. Meu Deus. Como que eu tô tentando controlar a câmera? Alguém liga pra polícia da arquitetura. Alguém liga pra Doma. Tal qual uma flor. Como que? Meu Deus do céu, o quê? Eu devo estar fazendo alguma coisa muito errada. Pro Felps tá tão inconformado. É o Felps, né? Eu tô muito... Oh, o que é isso? Mas vai dar pra colocar a escada. Não vai dar pra colocar a escada. Não pode. Ah, mas é uma pena, então. Não, a pena é o quê? Não, vai ter que colocar a escada. Deleta a porta. Meu Deus do céu, a flor. É. Ah. Mentira, foi flor. Não! Não sei se... Deixa aí, tá bonito. Não tá, não. Ah, dá pra arrumar assim, ó. É, dá pra sair arrumando. Foi um elevador. Não tem. Ah. Não é só põe o negócio. Tem que ter. Mas não tem elevador, será? Não tem, não tem. Não, droga. Olha o Fatal Error chegando, gente. Fica vendo o Fatal Error chegando. Nossa senhora, o tanto de bolinha e seta. Finge que tem, que nem casa de boneca. Sim, casa de boneca não tem como você subir pra outro andar e elas sobem mesmo assim. Verdade. É, então, aí o elevador seria essa parte do meio inteiro, aí ia ser legal. Como que pinta aqui o show? Eu não sei, eu tô tendo tempo, eu acho que não dá. Porque ele não tá, porque ele não tá, porque ele não tá, ele não tá com fundação. Mas precisa de fundação pra pintar? Ele tem uma florzinha exatamente no meio, você viu? Mas vamos ver, tem duas. Tem duas? Aqui só tem uma. Ah, ela tá bem no meio, mas não tá bem no meio. Ela tá bem no meio, ó. Caramba. Vou ligar pra fundação SCP. Qual a chance? Coloca um polidense, aqueles negócios de bombeiro. Mano, não dá pra colocar nenhuma escada aqui. Pera, se colocar uma escada aqui. Ai, é tudo um bait essa parte aqui. Não tem como subir. É, ali você fica colidindo com a parede sozinha. Ah, aqui, ó, desliguei. Aqui, ó. Tinha dado certo em algum lugar. Aí, tem uma escada. Mas aí... Mas aí... Mas aí... Não, 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 não. Aqui tem tudo, é minha paixão. Não! Pera. Não tem escada-caracol? Não. Isso, assim, 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 assim. Aqui tá bastante. Aí. Ah, oi, cê. Calma. Calma, calma. Aqui. Não usa você entrar nesse cômodo e cair na escada. Você tá em outro cômodo. Abre a porta e só cai. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Não, 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 não mesmo. Não, a gente vai fazer o possível pra deixar bom aqui. Aqui, ó. Aqui. Aqui. É, aquele lugar ali não serve pra nada. É tipo aquela... Tipo aquele lá, entendeu? Cê consegue escalar aqui, ó. Pular da escada pra cima, assim, ó. Se você quiser. Não! Não, dá Ctrl Z. Não. Não dá Ctrl Z. Não, nem a pau. Não, eu vou por tudo. Eu tô apertando. Não vai. Aperta essa aqui, tinha de voltar ali em cima. Não tem. Tem, ali em cima. Eu fiquei tanto tempo. Não vai. Não. Calma, deixa eu pegar. É que cê tá com a imã. Tira o imã ali em cima. Ah, tá. Não, mas deixa ela do tamanho da sala mesmo. Agora eu não sei como que eu fiz. Acho que eu ia deixar pequenininha. E aí cê coloca. Isso. Aí, foi fácil. Isso, assim, deixa assim, deixa assim. Maior, maior. Aí, eu acho que é o máximo. Aí, aí assim, assim, isso. Pronto, mas aí... Meu Deus do céu. Prepar aí pra esse cômodo. Aí você consegue entrar por esse e pegar esse aqui, entendeu? Tá, agora a gente tem que... Como que vai pintar as paredes por dentro aqui? Não, eu acho mais engraçado uma porta que tá pra esse cômodo. Assim, ó. Como posicionamento inválido na parede, porra. A porta nem abre. Não, as portas abrem pra fora, gente. O que você tá fazendo? Tentando por uma porta, mas não tem como. Não dá pra colocar a porta? Não. Posicionamento inválido. É o espaço da escada, assim. Ah, aqui, ó. Não, dá aqui, ó. Aqui, ó. Desse lado, na esquerda. Só aquela. É só aquela mesmo. Ué! Aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa porta é boa. Vai cair! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Vai colocar uma porta daqui. Pra cá. Tudo vai ter porta. Pra todos os cômodos. Tá. Se tem um cômodo do lado, vai ter uma porta que vai pra ele. Eu quero pôr uma porta especial. Inclusive, é aqui. Aqui também. Olha em volta da escada. Ah, tá. Eu pus uma boa também, ó. Onde? Encontre. É pra pular de paraquedas. É. Aqui também. Boa. Esses corredores são muito Scooby-Doo, na verdade. É. É.